Discofilia Milton, 11º LP do cantor Milton Nascimento, lançado em 1976 Raça Da vem a voz de qualquer primavera Da vem a unha rasgando a garganta Da fome afunde o sangue que já se levanta Fairy Tale Song My little fairy tale friend My little tired friend Where are all your friends and dreams From the old days Tinkerbell and Peter Pan Where are all the hopes that I tried to give you Where has it all gone No, no, no Francisco No, no, no No, no, no No, no, no Nothing will be as it was Got my feet on the road Just to see you In my hair got a taste of the dawn I know nothing will be as it was Tomorrow Tell me when will I hear from my people Tell me when will I hear from my friends Bleeding fire deep down in my heart No one ever can tear us apart Holding love to a tear Cravo e canela Cravo e canela Ei morena que temperou Cigala que temperou O cheiro do grato The call The call One coin One man Trying to find some million Wishing to share some feeling Out to you Coming to know One different Marco Following and joining the ground Saídas e bandeiras O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé O que vocês fariam pra sair dessa maré O que era sonho vira terra Quem vai ser o primeiro a me responder Sair dessa cidade ter a vida onde ela é Subir novas montanhas Diamantes procurar No fim da estrada e da poeira Os povos Na beira do mundo Portão de ferro Aldeia morta Aldeia morta Multidão Meu povo, meu povo Não quis saber do que é novo Nunca mais